A Vinha Sumaré ali tem alguns grafites, mas tem um painel principal no começo dela ali, no começo ou no final, no final dela. E é um painel que, na verdade, também é uma homenagem ao Nigas, né? Porque sempre é refeito e é mantido o trabalho do Nigas ali. Então, se juntam alguns amigos do Nigas, pessoas que conviveram com ele de forma mais intensa na Vila Magdalena, e eles refazem sempre que podem aquele mural. Acho que foi refeito umas duas ou três vezes já. Atualmente, tem trabalhos do Isaac, do Diego Não, do Boleta, do Akene, do Ray Graff. Do Zezão, do Japonês, do Níngas, do Paulo Ito, do Arthur Navarro, o Daski. Acho que é isso. Acho que eu falei todos. Obrigado. 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 Obrigado.